Desculpa, eu não queria magoar você Foi-se um vizinho, escreve infame Guerrilhas mutas, perdi a cabeça Esqueça, ai, 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 oh, não Desculpa, eu não queria magoar você Foi-se um vizinho, escreve infame Guerrilhas mutas, perdi a cabeça Me esqueça, me esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Eu vou ser roubado os anéis de Saturno Desculpa, eu não queria magoar você Foi-se um vizinho, escreve infame Guerrilhas mutas, perdi a cabeça Me esqueça, me esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Eu vou ser roubado os anéis de Saturno Eu vou ser roubado os anéis de Saturno Eu vou ser roubado os anéis de Saturno Eu quero ser roubado os anéis dezenas